E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sônia Abião explode após Dudu Camargo expor a sua vida íntima. Não sou mulher barata. Mulher barata. Não, não tiraram isso. Sônia Abião não conseguiu esconder a sua surpresa ao assistir um trecho da entrevista de Dudu Camargo ao programa da tarde da Rede Meio Norte. É que ela deu detalhes de um possível envolvimento amoroso da veterana com um colega de trabalho e lhe deixou completamente irritado. Durante a tarde, é sua, desta quarta-feira 13, a apresentadora brincava com os colegas de trabalho enquanto relembrava os selinhos que deu no ex-contratado do SBT. Só eu e o Jorge Lourdes Célio que beijou essa boca da Sônia Abião. É uma boca muito macia, a de Sônia Abião, disse o jovem no bate-papo. Você sabe que a Sônia já teve um caso com o Jorge Lourdes Célio, que apresenta a operação de risco na RedeTV. Você sabia disso? Você sabia disso? Eu acho que ela fez até filme adulto, se eu não me engano. Em resposta, Sônia detonou. Aqui, o meu filho, eu não sou mulher de casos. Não, eu não sou uma mulher barata. Emocionante. Comigo, a história é no capricho. Não vem com essa história. Teve casos isso? Teve casos aquilo? Me tira da sua boca, disse. Porque realmente nada a ver é falar uma história dessas com um amigo querido do meu coração de mais de 20 anos, que é o Jorge Lourdes. Aí você precisa de uns tapas naquele lugar que você já sabe. Completou a apresentadora. Muito estranho, classificou a apresentadora ao falar sobre as imagens que estavam prestes a receber. Parece uma fuga e, por isso, provavelmente, ele vai ser chamado para um novo depoimento e pode responder por omissão. Socorro. Continua. Essa era a opinião da Sônia Abelão, que detonou o Bruno de Luca. Cada coisa, pessoal. O que eu tenho a falar? Agora já trabalhei assim, eu acho, com conteúdo adulto. Acho que sim. Bom, pessoal, eu fico por aqui com esse vídeo. Até o próximo vídeo.